E aí, povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua net novela, direto aqui de Braga, em Portugal, Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon e hoje eu quero levar um de vocês para dar mais um passeio comigo aqui, vocês estão adorando esse tipo de vídeo, conhecendo a cidade, então eu quero trocar essa ideia aí sobre assunto, esse assunto não é tão legal, mas a gente tem que conversar. E antes de qualquer coisa, ao seu lado esquerdo aí você pode ver a caminhonagem, que a gente conhece como rodoviária no Brasil, aqui se chama central de caminhonagem, aqui é onde saem os ônibus, ó, tá vendo até o ônibus lá de viagem. Então quando você chegar em Braga, se você vier de autocarro, ou de ônibus como a gente chama no Brasil, provavelmente é aqui que vocês vão parar. Do outro lado da passarela aí em frente vocês estão vendo o bairro das Andorinhas, muito legal essa freguesia para morar, tá? Inclusive eu vim até apartamento para comprar, bem baratinho aí, já fica a dica, ó. Quem estiver interessado em vir comprar, eu vi uns apartamentos até de R$70.000, R$60.000, até R$3.000, viu? Então vale a pena, de repente, né? Gente, é o seguinte, eu postei um vídeo para vocês falando sobre os documentos para tirar assim que chega, sabe? E eu falei que o Moisés ajudava a galera a tirar o NIF, a abrir a conta e beleza, né? Aí algumas pessoas o procuraram e eu fui conversar com ele sobre essas pessoas que o procuraram. E eu fiquei bem preocupado, gente, porque ele estava me dizendo que ele faz o NIF e não a custo nenhum, você não gasta nada com o NIF, você só leva o seu passaporte, o PB4 e tira o NIF, beleza. E de lá você vai ter a sua conta. Para abrir a conta, gente, é necessário que você tenha que depositar 250 euros. Você não vai gastar esse dinheiro, tá? Por favor, não é isso. Você tem que depositar para começar a validar a conta, para a conta estar ativa. E Moisés falou, gente, que tem gente aí que está chegando sem nem esse dinheiro. Pelo amor de Deus, cuidado. Eu já fiz um vídeo só sobre isso, mas eu vou repetir porque eu fiquei impressionado. Ele estava contando um caso de uma família, uma família com uma criança de dois anos que chegou lá e não tinha nem 100 euros. Gente, pelo amor de Deus. Não sei nem como é que esse pessoal passou da imigração, não sei como é que esse povo vai viver. Sinceramente, é muito preocupante. Eu sei, eu entendo. A situação no Brasil está desesperadora. Violência é num nível que não tem... É tipo guerra mesmo em alguns lugares. Lá em Natal, então, pelo amor de Deus. Mas não vale a pena você se expor tanto assim a vir sem nem o dinheiro nem para começar, sabe? Então, pese bem antes. Reflita bem se vale a pena essa loucura de você expor sua família, vir para cá sem nem o dinheiro e ter que ficar pedindo para sobreviver. Porque, caramba, é complicado. Eu fiquei muito preocupado. Moisés, inclusive, falou que ele até já fez um acordo lá para abrir, tentar ver um jeito. Mas, poxa, se você não tem dinheiro para abrir uma conta de 250, macho, e olha que 250 você não faz nada. Lembra, lembra que cheguei em Portugal, tirei o NIF, abri minha conta, você vai ter que alugar um lugar para você ficar. E, tipo, se você alugar um quarto, até num quarto estão pedindo uma calção. Aí vai dizer que você consegue um quarto aí de 350 euros. Para uma família que não consegue. Na média é 500 para uma família. 400 a 500. Você vai ter que dar uma calção. E aí, como é que você faz? Você não pode morar na rua. Quer dizer, não sei. Enfim, não acho que ninguém vem para cá para ter qualidade de vida para morar na rua. Não acho que seja o caso. Mas é muito, muito, muito complicado. Mas, deixa eu aproveitar que eu estou andando na rua para apresentar vocês do lado esquerdo aí o Braga Park. Eu sempre mostro aqui. Para quebrar um pouco esse clima. Porque eu fiquei muito preocupado. Agora, assim, poxa, eu fiquei de um jeito que o pessoal chega no meu canal e fala, não, Michael, porque você disse que dá para ir. Você ajuda a gente. Eu digo, pô, gente, eu ajudo mesmo. Agora, pesa muito bem isso, sabe? Então, eu vou até virar aqui para terminar, para conversar diretamente com você. Você que está pensando em vir para cá, planeje muito bem. Por favor, não faça essa loucura. Eu sei que é desesperador, que eu já estive nessa situação de querer sair a qualquer custo. Mas, caramba, quando ele me falou, eu juro a você que é vontade de chorar. Porque, caramba, você vem com a criança, por exemplo, nesse caso. Vai fazer o quê? O risco que a pessoa se coloca é muito alto de vir passar fome. Não vale a pena, não, tá bem? Planeje bem, se organize bem. Você vai ter o seu nível, você vai ter a sua conta. Tem esse vídeo aí mostrando como conseguir emprego até do Brasil. Então, pesquise direitinho. Passe um ano planejando. Um ano é um tempo considerável. E não venha nessa loucura. Por favor. Se você conhece alguém que já fez isso, por favor, deixe nos comentários aí. E alerte esse amigo, alerte o seu amigo. Não vale a pena fazer isso. Tá bem, gente? E se você quiser vir pra cá, lembre que você pode contar sempre com a gente. Tem o Moisés pra te ajudar. Eu vou deixar de novo aí o WhatsApp dele. Pode falar com ele que ele tira o NIF e abre a conta pra você. Sem custo nenhum. Você não gasta nada. E lembra que tem que ter esses 250 euros aí pra abrir a conta, né? Minimamente isso pra abrir a conta. Tá bom? Então foi isso. Eu queria ter essa conversa com vocês. O vídeo hoje não foi tão animado, não foi divertido. Mas a gente precisa falar de coisas sérias quando o assunto é sério. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal dia Tchauzinho. 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 Obrigado.